E agora nós vamos conversar com o pró-reitor de pesquisa, extensão e pós-graduação da Universidade Fevale, João Figueiredo. Oi, tudo bom, João? Fala um pouquinho para a gente sobre a importância de se discutir pesquisa e inovação no âmbito das universidades. Sem sombra de dúvida, esse é um evento que impacta de uma forma positiva um país que tanto necessita de recursos humanos para trabalhar com áreas de tecnologias sociais, mas também na transferência de tecnologia. As nossas universidades hoje têm que sair de um viés de produção apenas de um paper. Esse paper tem que ser transformado em PIB e para além do PIB tem que impactar na realidade das nossas comunidades. Então, você ter um fórum como esse discutindo inovação e tecnologia e principalmente com o viés de atingir uma realidade hoje de uns 6, 7% de uma população que ainda vive em condições vulneráveis é de fundamental importância para as universidades. Muito joia, obrigada. Você continua acompanhando tudo da primeira Conferência Internacional de Inovação Tecnológica em Saúde aqui na página do Laís no Facebook. E aí